Oi meus amores, estou aí com a minha irmã e vou passar uma maquiagem nela. Eu espero muito que vocês gostam de acompanhar essa maquiagem aí. Não sou profissional, gente, mas eu espero muito que vocês gostam de acompanhar. Tô usando, gente, esse serum, ele é da Ruby Rose e ele tem aí um controle contra a oleosidade. Ele ajuda bastante, gente, com a oleosidade da pele. Vou esparramar tudinho pra deixar a pele bem preparada pra receber os produtos da maquiagem. Estou usando, meus amores, um caderno pra secar a pele dela, porque é muito importante a cada produtinho de hidratação que vocês fizerem, vocês deixarem aí secando um pouquinho, ou se não, usar aí um ventilador, ou se não, um caderno como eu usei. Agora, com a pele dela já seca, eu vou utilizar esse primer. Esse primer, ele é da Avon. Vou utilizar somente aí nas áreas que tem mais poros abertos, que é aí debaixo dos olhos, no queixo, no nariz, ela também tem um pouquinho de poros abertos. E vou esparramar mesmo com o dedo. Vou usar, meus amores, um corretivo de alta cobertura da Ruby Rose também, em toda a pálpebra dela. Agora, com a ajuda de um pincel, vou espalhar toda a pálpebra, pra ter uma cobertura bem melhor, mais fixa no olho. Vou usar uma esponjinha úmida por toda a pálpebra dela. É importante você usar a esponjinha úmida e sempre dando batidinhas, porque assim, a esponjinha úmida não vai tirar produto da sua pele. Vou usar esse marrozinho dessa paletinha, pra fazer uma marcação no côncavo e no canto externo da pálpebra dela. É importante esfumar muito, muito bem, de vai e vem ou circulares, pra não ficar marcado, esfuma muito bem a sombra. Vou pegar o marronzinho dessa paletinha. Vou pegar o marronzinho da pálpebra da pálpebra da pálpebra da pálpebra da pálpebra dela. Vou pegar o marronzinho da pálpebra da pálpebra da pálpebra da pálpebra, pra que, a uma planta índio da pálpebra dela ceremonies lá tivaltíssimas, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto